Para a execução de grandes projetos, é muito importante a parceria com excelentes fornecedores. Quando eu falo excelente, não é só a questão do produto final, da qualidade, do acabamento desse produto, mas eu estou falando também de atendimento e de pós-venda. E é por isso que aqui na Mostra Morar Mais Vitória, a gente contou com grandes fornecedores, com excelência no atendimento e também no pós-venda. Esse projeto foi criado e foi executado pela Designers de Interiores, Luísa Dantas, e teve a participação da arquiteta Kananda Itikawa. E é claro que a pedido de vocês, eu vou contar um pouquinho da história de como tudo isso daqui aconteceu. A concepção desse projeto, de acordo com o pensamento de Luísa, foi fazer uma cozinha dentro da sala para receber. E é claro que eu fui homenageada aqui desse espaço e fiquei muito feliz e grata por todo esse carinho recebido pela Luísa. Logo aqui na entrada, a gente encontra esse elemento vazado. É um cobogó cementício. Ele tem aqui um efeito orgânico que lembra uma raia. Esse cobogó é da Gausser Vestimentos. E que também forneceu esse cementício quadrado, que tem esse aspecto mais rústico e compõe muito bem em qualquer espaço, em qualquer estilo. O tijolinho, queridinho do momento em todos os projetos, também foi fornecido pela Gausser Vestimentos. Ele tem esse aspecto rústico e ele é uma peça também de encaixe, muito fácil e nem precisa de rejunte. O piso vinílico em padrão amadeirado, em réguas, você já conhece. Agora, esse daqui, gente, ele está virando o queridinho do momento, porque ele tem essa pegada industrial e ele é quadrado, compõe muito bem em qualquer ambiente. Além disso, é fácil de limpar, antialérgico, antitérmico e é excelente para qualquer espaço. Todos os revestimentos utilizados aqui nesse espaço foram fornecidos pela Superfície Revestimentos. Um outro material fornecido pela Superfície Revestimentos é o Neolite, uma lâmina porcelânica ultra compacta. E, normalmente, o Neolite é utilizado em bancadas de cozinha. São vários padrões. E lembrando que o Neolite, ele é muito resistente a altas temperaturas, não tem porosidade, ou seja, não mancha a sua bancada. E você pode também fazer cubas estruturadas e utilizá-lo também em diversos projetos. A Superfície é o distribuidor autorizado da Neolite. Aproveitando que eu estou aqui no lugar mais gostoso da casa, gente, tem também, olha só, esse roda-banca, ele foi feito com vítrica. É um revestimento feito em vidro pintado, onde você pode escolher o formato e também o desenho, pré-estabelecido já pela fábrica. O vítrica você também encontra lá na Superfície de Revestimentos. E na cozinha, é claro, tem muitos acessórios. Entre eles, panelas, liquidificador, colheres, cafeteiras, tostadeiras e uma charmosa adega. Tudo fornecido pela Amy Gerais. E aqui nessa marcenaria da cozinha, as placas foram fornecidas pela Eucatex e a execução pela RP Móveis, que é impecável no acabamento final e te surpreende sempre quando a questão é o prazo de entrega. Reginaldo e toda a sua equipe estão sempre de parabéns e vou te falar, eu sou apaixonada pelo trabalho deles. E para deixar o ambiente assim gostoso, bem fresquinho, a RefriLoc forneceu para a gente esse aparelho de ar-condicionado. A RefriLoc é uma empresa de locação de equipamentos, freezer, geladeira, ar-condicionado, não só para a sua casa, mas também para centros de convenções, feiras e vários eventos. RefriLoc é locação de equipamentos aqui no Espírito Santo. Gente, sofá de qualidade, design, conforto. Olha essa mesa de centro, que espetáculo. Poltronas, banco, cadeiras. Tudo aqui foi selecionado a dedo pela Luizá na loja Estampa, que é referência quando o assunto é design. Com grandes nomes e grandes assinaturas. A Estampa, gente, tem móveis para casa inteirinha. Para humanizar o espaço, o verde faz tempo. Toda a diferença. E quando a gente fala de plantas naturais ou permanentes, a gente lembra logo da Sempre Verde Garden, que tem o maior carinho na hora de fazer os projetos para a sua casa, seja áreas internas ou externas. E essa foto aqui de pernas para o ar? O fotógrafo Hudson, da foto na parede, que fez o registro a pedido da Luizá. E eu adorei. E para criar cenas e também valorizar as obras de arte, a gente escolheu a Estúdio Design como fornecedora aqui dos trilhos e também dos focos, que fizeram toda a diferença aqui. Como eu falei no início, grandes projetos dependem de excelentes fornecedores. E quem executou todo esse espaço aqui foi a equipe da WBX Engenharia. Gente, que colocou tudo no seu lugar, revestimentos, iluminação, ar-condicionado, piso. Enfim, a WBX dá um show com uma prestação de serviço de qualidade, tudo no seu tempo certo. Porque mostra de decoração é assim, né? Tem que ser tudo de um dia para o outro e eles deram conta do recado. Quero aproveitar também e agradecer a Secureza, a Meta One e também a Construarte, que fizeram parte aqui de todo esse espaço. Você conheceu um pouco de todos os fornecedores que fizeram parte da composição desse espaço aqui na Mostra Morar Mais Vitória. O espaço chamado Morar Mais Design, assinado pela designer Luísa Dantas com assessoria da arquiteta Kananda Itikawa. E aí E aí Obrigado.